A questão número 14 fala aqui de duas circunferências, vamos ver isso aqui. Sejam L1 e L2, duas circunferências fixas de raios diferentes, que se cortam em A e B. Quer dizer, seria alguma coisa mais ou menos assim? Se cortam em A e B. P é um ponto variável exterior às circunferências, no mesmo plano. Claro, é um problema de geometria plana, né? Então, P é um ponto qualquer aqui exterior. Será que poderia ser isso aqui? Tá, eu peguei um ponto qualquer. De P, traçam-se as retas tangentes a L1 e L2. Retas tangentes, é... Eu vou traçar aqui uma tangente a L1 e uma tangente a L2. Tá. Tracei as duas tangentes. É claro que eu podia também traçar uma outra tangente pra cá, sim, né? E aqui também. Mas eu tracei só essas duas aqui. Tá, então de P, traçam-se retas tangentes L1 e L2, cujos pontos de contato são R e S. Então, seria isso aqui, o ponto R e o ponto S. Certo. Se PR é igual a PS... Calma aí. PR é igual a PS. PR é igual a PS. Então, pode-se afirmar que P, A e B, quer dizer, P, A e B, o que é que tem? Estão sempre alinhados? Estão alinhados somente em duas posições? Estão alinhados somente em três posições? Estão alinhados somente em quatro posições? Nunca estarão alinhados. Olha só, pessoal. Essa questão aqui é muito simples. Ela usa um assunto que está no programa, que é a potência de um ponto em relação a um círculo. Potência de um ponto em relação a um círculo. E dentro desse assunto, tem um outro assunto que se chama eixo radical. O que é potência e o que é eixo radical? No programa, ele só fala isso aqui. Potência de um ponto em relação a um círculo só. Mas dentro desse assunto, isso aqui é quase como se fosse um capítulo, só sobre isso aqui. E é o que está acontecendo aqui, por causa disso, que a gente desconfia. Tangentes iguais. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vou explicar rapidinho isso. O que é potência de um ponto em relação a um círculo? Eu vou explicar só para o ponto P exterior. Tem também para o ponto P interior, tá? Mas aqui na resolução do problema, eu vou abreviar. Potência de um ponto em relação a um círculo é o seguinte. Você vai pegar um ponto, no caso aqui, exterior, a uma circunferência, e vai traçar uma secante. Essa secante vai cortar a circunferência nos pontos A e B. O nosso interesse é calcular quanto que é o produto PA vezes PB. PA vezes PB. PA vezes PB é um produto que é constante. Constante se você mantiver a circunferência parada e mantiver o ponto P parado. O que você vai ter variando aqui é essa reta secante. Por exemplo, se eu traçar essa reta secante assim, aí você vai ter essa reta encontrando a circunferência nos pontos C e D. Então, esse produto é constante. Ou seja, o PA vezes PB vai ser igual a PC vezes PD. E esse produto se chama potência do ponto P em relação a essa circunferência. Então, esse produto aqui, que é constante, dada uma circunferência fixa e um ponto P fixo, qualquer secante que você traçar aqui, você vai ter esses dois produtos iguais. Claro, se você mudar o ponto P de posição, você vai ter um produto diferente. Mas, para o mesmo ponto P, qualquer direção que você traçar essa secante, você vai ter um produto constante. E tem mais uma coisa. E se você não traçar uma secante? Se você traçar uma tangente? Então, no caso aqui, os pontos A e B se confundem com um único ponto. Então, esse produto aqui vai ser igual ao quadrado dessa tangente. PT ao quadrado. Isso aqui é a potência do ponto P em relação a essa circunferência. que, por sinal, tem até uma formulinha para você calcular isso aqui em função do raio e da distância do ponto P. Quer ver uma coisa? Aqui passou bem no centro, né? Passou bem no centro. Olha só. Se você tem aqui o raio e você tem aqui a distância do ponto P ao centro, vamos chamar de D, esse segmento aqui, esse PT ao quadrado vai ser D2 menos R2. Então, a potência tem a ver com a distância do ponto P e tem a ver com o raio da circunferência por um Pitágoras nesse triângulo aqui. Mas isso aqui é o que interessa no momento, tá? Agora, considere que você tem duas circunferências. Como você tem duas circunferências que podem ter raios iguais ou não, a ideia é a seguinte. Onde que estão os pontos P? De tal forma que a tangente para cá seja igual a tangente para cá. Porque isso aqui acontece no problema. Ele deu que essas duas tangentes aqui são iguais. PR igual a PS. PR igual a PS. Então, você pode ter determinado os pontos P de tal forma que essas tangentes aqui sejam iguais. Ou seja, esse ponto P tem a mesma potência em relação a ambos os círculos. a potência de P em relação a esse círculo é igual a potência de P em relação a esse círculo. Quer dizer, se você traçar uma secante aqui, o produto PA vezes PB para você vai ser igual ao produto PA vezes PB para você. Tá, então a pergunta é a seguinte. Onde que estão todos os pontos que têm essa propriedade? Os pontos que têm a mesma potência em relação a duas circunferências dadas. Esses pontos estão aqui, numa reta que é perpendicular à linha dos centros e essa reta se chama eixo radical. Eixo radical. Eixo radical é um assunto que faz parte desse tópico aqui. Potência de um ponto em relação a uma circunferência. O eixo radical é uma reta perpendicular à linha dos centros onde estão localizados todos os pontos com essa propriedade aqui. E quando as circunferências se interceptam aí fica mais interessante. Quando você tem as duas circunferências se interceptando eu pergunto onde que estão os pontos P que têm a mesma potência em relação a ambas as circunferências? Eles estão no eixo radical também. Mas nesse caso sabe quem é o eixo radical? O eixo radical é isso aqui. É a secante comum. Quer dizer é a reta suporte da secante comum. Qualquer ponto que você pegar daqui você vai ter tangentes iguais. Traça uma tangente de P a essa circunferência aqui. Vamos chamar esse ponto de tangência aqui de R. Então você vai ter que PR² é igual a PA vezes PB. Esquece essa circunferência. Pensa só nessa. PR² é PA vezes PB. Agora faz a mesma coisa com essa circunferência. Traça uma tangente de P a essa circunferência. Então nós vamos ter a potência de P em relação a essa circunferência aqui agora. PS² é igual a PA vezes PB também. PS². Então nós temos que PR é igual a PS. PR é igual a PS. Ou seja, a potência de P em relação a essas duas circunferências é a mesma. Significa que esse ponto P está no eixo radical. aliás, qualquer ponto P dessa reta aqui tem essa propriedade. Então essa reta aqui é o eixo radical. Todos os pontos P que tem tangentes iguais estão nessa reta aqui. E todos os pontos P que estão fora dessa reta não tem essa propriedade. Você vai ter medidas diferentes. Claro, se você pegar um ponto P mais para cá, você vai ter essa distância aqui menor do que essa. então vai dar diferente. Portanto, os pontos P, A e B do problema estarão sempre alinhados para qualquer ponto P que você pegue. Esse por acaso aqui que eu desenhei no rascunho, ele não está no eixo radical. O eixo radical é o segmento que liga os dois pontos de encontro das circunferências. O ponto P aqui tem essa propriedade, mas aqui eu peguei um ponto fora dessa reta. Você está vendo que são medidas diferentes, o PR e o PS são diferentes. Então, de P traçam-se retas tangentes a L1 e L2 cujos pontos de contato são R e S. É como nessa figurinha aqui. A única forma de você conseguir isso é pegando um P pertencente ao eixo radical que é a reta que liga os dois pontos de contato das circunferências. Então, pode-se afirmar que os pontos P, A e B estão sempre alinhados. Então, a resposta correta é a letra A de alfa. Olha aqui, esse tipo de assunto tipicamente é de colégio naval em Ita. Você não vai encontrar uma questão desse tipo aqui usando eixo radical numa prova de Enem, por exemplo, nunca é isso. Mas para colégio naval você tem que saber essa geometria que é importante você conhecer. E aí é importante você conhecer. e aí